Vídeo, pera aí, vamos botar no ar. Vou te mandar, vou te mandar, eu printei. Pode botar no ar aqui? Será que pode? Eita. Acho que não. Coloca não, Liminha, não corre risco não. Pega o Clips, então, me dá o Clips. Daqui a pouco a galera manda o Clips no Twitter. Ela falou, Yadinho. Que é, Yadinho? Cadê a parte de... Tô mostrando os dois do vídeo. Leopold. Tô mostrando os dois da vida. Nossa senhora, tamo viralizando. Não tô, não tô. Viralizando. Viralizando. Viralizando, vou virar. Não é possível, Lox. Viralizando. Mano, apareceu um vídeo do Twitter da Globo. ... pelos torcedores. Paralho, velho. Vazou uma voz? Nossa. Eu tô assistindo aqui. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, velho. Eles estão shippando os gamers. Iai, Iai, lindinho. Botei no ar. Olha os dois aqui, cara. Nossa senhora. Nossa senhora.